Olá, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está na capital japonesa, onde vai participar de encontros bilaterais e terá reuniões com empresários e investidores. Outras informações com o repórter João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou a Tóquio, no Japão, na madrugada desta terça-feira, pelo horário local, para a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país em 11 anos. Ele, a primeira-dama, Marcela Temer e a comitiva brasileira foram recebidos no aeroporto por autoridades japonesas e depois seguiram aqui para o hotel, onde estão hospedados. Durante a viagem estão programados uma série de encontros com o imperador Akihito, com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, com parlamentares e também com empresários e investidores japoneses. Parceiros tradicionais, os dois países têm relações estratégicas na diplomacia, cooperam em várias áreas e também mantêm importante ligação na economia. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil e importante fonte de investimentos para o país. E a ideia nessa viagem é, além de reforçar os laços entre as duas nações, promover oportunidades para o crescimento do comércio e dos investimentos. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto para a TVNBR. Antes do Japão, o presidente Michel Temer esteve na Índia, onde assinou com o primeiro-ministro do país acordos importantes, entre eles o que aumenta a segurança jurídica para os investidores, o que facilita a entrada de empresas brasileiras na Índia e a vinda de companhias indianas para o Brasil. Um encontro para ampliar o comércio e investimentos. Brasil e Índia assinaram acordos para a produção de remédios e na área de agricultura fecharam parceria para a reprodução de gado e recursos genéticos. Nós assinamos hoje um acordo muito importante para a pecuária brasileira, que é a transferência de genomas, de material genético de bovinos aqui da Índia, já que o Brasil, todo o rebanho brasileiro é de origem indiana. Na área de lentilhas, eles buscam fornecedores. Nós vamos começar agora a partir da assinatura de um acordo que fizemos aqui, a transferência de material genético para a gente fazer experimentação no Brasil. Também foi assinado um acordo para facilitar investimentos entre os dois países. O Brasil tem equipamentos para exportar e a Índia é o maior importador do mundo de equipamentos de defesa, embora exporte também. No caso do etanol e do pós-etanol, a facilidade é total, porque a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, depois do Brasil, e a opção de fazer etanol, inclusive quando os preços do açúcar estiverem muito baixos, etc., é sempre presente, ou mesmo de importar, que é uma energia renovável. No caso de medicamentos, porque os indianos são os maiores produtores do mundo, de matérias-primas e princípios ativos. E outro acordo para ampliar o comércio com a Índia deve ser assinado até o início do ano que vem. Nós temos uma proposta para trocar com a Índia 500 preferências de produtos. Isso no âmbito do Mercosul, que aceita perfeitamente. Isso pode ser materializado já em fevereiro, com uma apresentação agora em novembro. Esse é comércio na prática. Brasil e Índia ainda reafirmaram o compromisso de ampliar a participação dos países em desenvolvimento nas decisões de instituições como a ONU. Os dois países também concordaram em simplificar a emissão de vistos de negócios para facilitar o comércio bilateral e os investimentos, como explicou o presidente Michel Temer. Nós também coincidimos na necessidade do aperfeiçoamento de regras e instituições internacionais. Assim é que tem trabalhado o Brasil e a Índia na organização das Nações Unidas. Sua excelência levantou temas importantíssimos para nós outros, como o tema da defesa, o tema da agricultura, o tema dos remédios, portanto, da indústria farmacêutica. E nós ajustamos e eu mandaria missões do Brasil que trabalham nessas áreas para que possamos ampliar as relações precisamente nessas áreas. Foram concluídas também as negociações de acordo de cooperação e facilitação de investimentos que ampliarão, que ampliará naturalmente este acordo, a segurança jurídica para os investidores. E na busca da ampliação dos negócios com o mundo, o Brasil abriu mais um mercado para as explotações de bovinos. É a vez de Moçambique que ainda este ano vai começar a comprar os primeiros animais para a reprodução. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o país africano aceitou o certificado sanitário proposto pelo Brasil. Estimativas do setor produtivo indicam que Moçambique tem potencial para importar até 50 mil animais por ano. E na segunda semana de outubro, a balança comercial registrou um superávit de 662 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais do que importou no período. Quando as exportações são maiores que as importações, dizemos que a balança comercial está favorável, pois atrás recursos estrangeiros e ajuda a impulsionar a economia do país. No mês, as exportações somaram mais de 6 bilhões e meio de dólares e as importações 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, cresceram as exportações de semi-manufaturados, como o açúcar bruto, ouro, couros e peles, ferro liga e ferro fundido. E hoje, no Rio de Janeiro, após a posse do novo secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou sobre as ações para garantir mais segurança no país. Durante a coletiva, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o governo federal tem dado todo o apoio ao estado do Rio de Janeiro com relação à segurança pública. Segundo o ministro, o governo já iniciou, em maio deste ano, um mapeamento em todas as capitais para identificar possíveis focos de crime organizado no país. Alexandre de Moraes falou ainda sobre o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas para a segurança pública no país e defendeu a atuação das Forças Armadas, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. O que é muito importante colocar é que isso é algo permanente, isso não é algo somente para um mês, dois meses. Você não diminui a criminalidade organizada com uma operação saturação. Você diminui o número de furtos e roubos por um período, 15 dias, um mês, mas nós temos que atacar as causas. Por isso a necessidade é dessa atuação conjunta e, eu volto a insistir, permanente. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.